Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa pelo meu sumiço. Como vocês viram no último vídeo, eu tava bem cansada, bem estressada, bem exausta, né? Por causa de tudo que tava acontecendo e também por causa de problemas pessoais. E aí, quando eu resolvi voltar com os vídeos, aconteceu outra coisa aqui na minha casa, né? O Luiz Fernando, meu bebê, caiu da escada, ficou para no hospital, mas tá tudo bem com ele agora, tá? Ele ficou só seis horas menos de observação e aí a gente voltou outros dias, porque eu acho interessante voltar, né? Pra ver se tinha alguma coisa, não aconteceu nada, mas mexeu muito comigo, tá? Tudo que acontece com os meus filhos mexe muito comigo, então eu fico meio assim, chateada e eu prefiro não fazer as coisas. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o andamento da obra aqui na minha casa e vou mostrar um balcão que eu comprei agora. É usado de segunda mão, mas pra mim é melhor do que o outro que tava aqui, porque o outro tava quebrado, tá? Não sei se vocês lembram, mas ele tinha o vidro todo quebrado. Antes de mostrar tudo pra vocês, eu vou pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem. Ajuda a nossa família a crescer, tá? Deu uma estagnada aí no canal por causa desse meu sumiço, né? Mas aí a gente vai continuar e eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Desculpa a minha voz, que eu tô meia rouca por causa da poeira, eu tô com a garganta irritada. Eu tava até aqui, ó, tomando um chazinho, pra dar uma melhorada ao chazinho de gengibre. Mas enfim, vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Olha, deixa eu ir lá. Olha como que tá ficando, gente. Aqui, ó. Aqui já bateu a laje. A porta era aqui, ó. Lembra, né? A porta era aqui. Já foi passada pra cá, ó. A porta já foi passada pra cá, pra frente. Agora essa semana ele vai vir quebrar essa parte aqui, né? Pra fazer uma união só. Vai, gente do céu, tem uma música. Aqui tão batendo uma laje, tem uma música altíssima. Ó, aí vai rebocar essa parede aqui. Vai rebocar essa parede. Vai arrumar esse negócio aqui. E aqui tá assim. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Aquele buraquinho ali ficou pra ele sair, porque ele não fez a porta lá pra dentro ainda. Mas ele vai fazer. Aí tá assim, gente, ó. Lá fora tá muito ruim de filmar, gente. Porque tá uma música altíssima. Então eu mostrei pra vocês aí em cima, ó. Vai abrir essa parte aqui. Vai rebocar. A laje já tá batida. Aqui vai encanar a água, né? Aqui é energia. Enfim, tá assim, gente. Aqui também tá batendo outra laje, ó. Por isso que tá essa bagunça, ó. Ali o vizinho tá batendo outra laje, ó. Por isso que tá essa bagunça, ó. Tá? Aí vamos lá pro balcão, gente. Olha esse balcão aqui que eu peguei, ó. O meu, gente, terminou de quebrar todo. Não sei se vocês lembram nos outros vídeos aí. Que ele tava trincado os vidros e tava caído lá no chão por causa do pé. Agora tá assim, ó. Esse eu achei melhor, porque olha a visão dele, gente. Ele era um balcão resfriado, tá? Mas como ele quebrou, ele agora só serve assim mesmo pra expor. Mas eu já tô bem contente. Porque, olha, como ficou bem exposto minhas coisas, ó. As coisas ficaram bem expostas mesmo. Bem bonitinha. Tem chocolate ali, ó. A parte da bombonier ficou praticamente toda aqui. Porque, assim, eu não gosto. Tem gente que deixa, ó, gente. O meu chazinho tá lá. Meu telefone tá aqui ainda, porque eu vou colocar uma mesinha ali do lado, tá? Meu caixa ficou ali em cima agora, ó. Meu caixa ficou aqui em cima. Porque antes ele ficava aqui embaixo, né? Só que esse ele é todo fechadinho, olha. E a parte boa também é essa. Porque o bebê não fica mexendo nas coisas, ó. Porque ele é fechado. E aqui ficou os salgadinhos, né? Como era antes, ó. Salgadinhos. Ali tem mais coisas, ó. Depois eu vou fazer um vídeo atualizado da bombonier. Porque tem coisas novas, ó. Chegou balas novas. Eu coloquei house que eu não trabalhava. Gente, depois eu vou fazer vídeo das novidades. Porque, ó, eu também tô vendendo pipa agora. Tô vendendo essas pipinhas aqui, ó. Tem linha lá em cima. Depois eu vou fazer um vídeo atualizado, tá, gente? Eu quero pedir desculpa aí de eu estar sumida. Ah, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. A minha maquininha. Ela fica desligada sempre pra não pegar rápido, tá? Voltei pra ela. Resolvi o problema daquela outra, tá? Fiz a devolução. Já tá tudo ok. Essa daqui agora eu também consegui. Agora ela tá com um aplicativo no meu celular pra colocar recarga de celular. Então eu não vou precisar abraçar outro aplicativo, tá? Eu entrei em contato com eles. E aí veio uma atualização no meu celular. E eu vou conseguir colocar crédito com ela. Ó, ela é assim, ó. Olha. Ela é assim. E aí ela já é aquela antiguinha que eu passava, sabe? A única coisa que não dá pra passar com ela é aquele cartão de tarja. Mas o de chip, como hoje em dia é tudo de chip, tá? Voltei pra ela, tá? Mesmo que ela tenha um descontinho, mas ela não me dá problema. É tudo certinho. Eu passo o dinheiro pra minha conta. No máximo três dias já tá na minha conta, tá? Então, gente, ó como que tá o balcão aqui, olha. Aqui em cima tá assim. Eu achei bem melhor porque, ó, as coisas ficam bem mais expostas, ó. Ficou uma exposição bem legal agora, ó. Fica bem mais clarinho do que o outro balcão que eu tinha. Dá pra ver tudo. Eu vou colocar mais chocolates, né? Mais coisas. Mas enfim, gente. Eu tô muito contente, tá? Cada conquista pra gente é uma novidade, né? É uma coisa boa. Olha lá, ó. Ali tá o restante das coisas que não coube aqui. As minhas bebidas de dose. Depois também eu vou estar falando das bebidas de dose. Então é isso, gente. Deixa eu voltar aqui pra mim. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Beijo de luz. Eu espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem, tá? Ativem o sininho da notificação. Me sigam lá no Instagram. E, gente, não reparem minha carinha porque eu tô cansada por causa da lembrinha, como eu tenho rinite. E aí minha garganta vai ficar por causa da poeira e tá assim. Então, gente... Ah, eu também tô com uma visita. Tô com visitas na minha casa. Mas tá difícil de tomar. Tô com a minha irmã que veio lá do Mato Grosso com os sobrinhos, tá? Então, beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.